Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalha Online. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como criar uma capa para ebook 3D, certo? Na aula passada eu fiz um vídeo ensinando o pessoal a como criar um ebook no site Canva. E para complementar aquela aula eu resolvi fazer esse vídeo ensinando como fazer uma capa para ebook 3D. Porque depois que você cria o ebook, você vai precisar também de uma capa. E o legal é que seja uma capa 3D, porque fica uma capa mais profissional, chamativa. A gente vai usar dois sites para fazer isso. E logo de início, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que inscrevam-se no meu canal. Que deixe um like aí, certo? É muito importante para a gente. E que comente também, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí logo abaixo. Que logo que eu puder, eu vou responder. Ok? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é ir no seu navegador, o navegador que você utiliza aí. E você vai primeiro acessar esse site aqui, ó. O nome do site é fator.com, certo? Acessou esse site aqui, vocês vão fazer um cadastro. É muito simples de fazer o cadastro. Eu não vou ensinar vocês aqui a fazer o cadastro, porque é simples mesmo. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um modelo. Vai criar um modelo para a capa. E depois, a gente vai usar esse site aqui, ó. MeCover Make. MeCover Make. Uma coisa assim. Sou muito bom no inglês, não. Mas é uma coisa parecida assim. Certo? Você vai digitar no seu navegador também. E a gente vai pegar a capa que a gente fez no FOTOR e inserir aqui no MeCover, certo? É bem simples, pessoal. Parece ser complicado, mas não é não. É simples de fazer, certo? Não tem muito arrudeio, não. Esse site aqui, o FOTOR, eu utilizo também para fazer várias coisas, né? Você pode criar aqui, ó, como mostra aqui, uma Thumbnail para o seu canal. Eu utilizo muito para usar, é... Eu tenho até um vídeo aí no meu canal que usa esse site aqui, que eu uso esse site para fazer Thumbnails. Eu dou o exemplo desse site para criar Thumbnails. Tem um Canva que é muito famoso, todo mundo conhece. Mas esse site aqui também é muito bom. Que, aliás, é bem parecido com o Canva. Mas é um site muito bom, muito utilizado também. Você pode fazer aqui, ó, miniaturas, já vem no tamanho padrão, né? 1.280 por 720. Você pode fazer também um post por Twitter. Se você utiliza o Twitter, aqui já tem um... Já é padronizado, certo? Você pode fazer uma arte para o canal do YouTube, né? Quem quer fazer uma arte lá para o canal, aqui você já pode fazer também. É bem legal. Tem muitas coisas que você pode fazer, né? É uma imagem de postagem para o Facebook também, você pode criar aqui. Mas, pessoal, para a nossa videoaula aqui, a gente vai utilizar aqui, ó, poster, certo? A gente vai clicar aqui em posters. Ó, clicou aqui. A gente vai ser direcionado para essa tela, né? Aqui na esquerda, do lado esquerdo, ó, já tem vários exemplos, né? De templates para capas já pré-definidos, né? O que tiver aqui, pessoal, com essa... Tem um diamantezinho aqui, ó. Você tem que comprar, né? Mas a gente não vai comprar. A gente vai utilizar o que for gratuito, ok? Aqui embaixo, ó, você pode dar um zoom aqui, ó, apertar nesse mais aqui, ampliar mais a imagem. Que nem eu fiz agora, certo? Deixar uma imagem maior. E a gente vai escolher um desses templates aqui, ó, certo? Eu vou escolher logo de cara esse template aqui, certo? Dá um clique nele aqui. Pronto. Eu vou escolher esse template aqui. No vídeo anterior, né, como eu falei para vocês, eu ensinei a vocês como criar um e-book lá no Canva. Então, nesse vídeo, né, eu vou ensinar como criar a capa em 3D. E o tema que eu utilizei lá na criação do e-book foi sobre adestramento de cães, né? Sete dicas de adestramento de cães. Então, eu vou seguir o mesmo pensamento e vou criar uma capa também com sete dicas de adestramento para seu cão, né? Aí, aqui, pessoal, aqui tudo você pode modificar, certo? Essa imagem aqui, ó, eu não vou utilizar essa imagem. Então, o que eu vou fazer? Você vai vir aqui, ó, em Cloud. Clica. E você carrega uma imagem, certo? Eu já tenho uma imagem aqui que eu baixei. Uma imagem de um cão, ó. Com muita qualidade. Vou falar já para vocês onde é que eu peguei essa imagem, certo? Tá baixando aqui. Enquanto baixa, eu já tenho sugerido no outro vídeo esse site. Esse site aqui é maravilhoso. Eu utilizo muito, que é o Pixel Bay. Esse site, pessoal, é um site que você pode baixar imagem em alta resolução e totalmente grátis. Você pode reutilizar essas imagens, você pode fazer o que quiser com ela, porque você não tem nenhum risco de ser processado por direitos autorais. Tem as imagens do Google, né? Eu também utilizo as imagens do Google, só que o que acontece? É bem menos seguro. Você pode, pode acontecer, você pegar uma imagem daquela e você ser processado por direitos autorais. Certo? Então, por isso que eu recomendo o Pixel Bay, que é um site muito bom. E olha a qualidade das imagens. Né? Olha a imagem desses animais aqui, dos cães. Olha que imagem bonita mesmo. Com muita, muita qualidade mesmo. Você clica aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, pessoal, em Download. E você faz uma conta, tem que fazer uma conta aqui. Também é facinho de fazer. Clica aqui em Download, ó. Você pode baixar essa imagem em até 4.701 x 3.525 de resolução. É uma imagem em alta resolução. Olha, que qualidade dessa imagem. Muito boa mesmo, né? Se você quiser imagens aí, ó, de alta qualidade, eu recomendo demais usar o Pixel Bay. E é grátis, né, pessoal? Você vai ter imagem de qualidade e totalmente grátis. Certo? Então, pessoal, vamos voltar aqui. Já baixou a imagem aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, pessoal. É só clicar nela. Você clicou nela. Aí você vem aqui e dá um Delete. Pronto. Você deleta a imagem. Vou puxar a imagem aqui, ó, do cão. Eu vou soltar aqui dentro. Pronto. Puxou a imagem, você pega, puxa e solta aqui. Muito fácil. Olha como ficou. Certo? E aqui, pessoal, olha. Você clica dentro e aqui você pode colocar... Vou botar o mesmo nome que eu falei para vocês, que era um de adestramento de animais. Vou botar sete dicas de adestramento para seu cão. Pronto. Ficou grande aqui. Mas o que a gente faz? A gente vai aqui. Porque aqui está em 300 o tamanho, né? A gente vai diminuir esse tamanho aqui, certo? Não está em 144. Aqui já ficou pequeno demais. Essa parte aqui eu vou apagar. Aqui eu não... É só dar um Delete, pessoal. É só selecionar o que você não quer e dar um Delete. Aí você puxa aqui, ó. Você vai encaixando aqui. É bem fácil. Essa parte aqui também eu não quero. Vou dar um Delete. Essa outra também eu vou dar um Delete. Deixa eu clicar aqui e dar um Delete. Pronto. Aqui para mudar essa letra aqui, ó, pessoal. A gente vai aqui, ó. A gente tem vários outros formatos aqui, né? Outras fontes. Onde você pode utilizar. Tem a Arial. Arial, que é uma fonte que a gente conhece muito, que é bastante utilizada. Mas tem outras aqui. Eu sempre tento fazer diferente. Eu não gosto de deixar do mesmo jeito. Não é muito comum, não. Eu tento colocar outro formato, certo? Vou testar esse aqui. Esse Demio. Para ver como é que fica. Ficou assim. Mas eu vou mudar aqui novamente. Aqui é legal que sempre que você seleciona uma fonte, ela vai aqui para as primeiras. Já para você lembrar quais foram as últimas que você selecionou. Eu vou colocar essa daqui para ver como é que fica. Aqui a gente puxa mais. Pronto. Para ficar bem igualzinho, ó. Pronto. Deixar aqui. Aqui eu vou botar. Aqui você pode vir aqui, ó. Em texto. Você seleciona aqui a fonte que você quer. E aqui você pode escrever outra coisa. Quer dizer, você pode botar seu nome. Está aqui, ó. João. João Wilson. Bota aqui o nome para... No e-book, certo? Deixa eu aumentar aqui essa fonte. Está em 86. Está aqui em 96. Pronto. Deixa aqui João Wilson. E aqui, pessoal, vocês podem colocar o seguinte também, ó. Você pode colocar aqui, puxar aqui, ó. Colocar. Você pode colocar aqui do ladinho, ó. Vou botar aqui. Você pode colocar e-book. Está em outra maiúscula. E-book. E-book grátis. Pronto. Estou fazendo isso aqui só como exemplo, certo? Mas aí fica a seu critério. Aí você faz do jeito que você quiser. Pronto. Eu vou aqui mudar a fonte também. Eu vou botar as mesmas fontes aqui. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Está aqui a fonte. Aqui, pessoal, vocês podem mudar a cor também, ó. Além de preto, tem essa cor aqui, ó. Amarelo. Você pode deixar aqui, ó. Amarelo vai se destacar bastante, certo? Você deixa assim, ó. E aqui a gente vai usar um recurso bem legal que tem aqui pra deixar essa letra com um formato mais atrativo. A gente vem aqui, ó. Clica aqui em sombra. E vem aqui e você marca isso aqui. Pronto. Depois que marcar, a letra fica mais chamativa. Eu acho bem mais legal. Clica de novo, aí você marca. Aí a letra fica muito melhor. Estou fazendo um bem simples aqui, certo? Mas aí vocês já usam a criatividade. Tem muitos recursos aqui que vocês podem utilizar. Aqui tem uma... Se vocês vierem aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Aqui são os templates. Aqui são adesivos que você pode colocar. Que você pode utilizar. Deixa eu ver. Nesse aqui. Ó. Tem várias coisas aqui que você pode utilizar. Ó. Tem muitas coisinhas aqui que você pode colocar. Aqui são linhas, né. Você pode puxar uma linha dessa aqui. Aí colocar aqui dentro. Você pode fazer do jeito que você quiser. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar uma capa bem simples mesmo, certo? Mas aí, ó. Você faz... Usa a sua criatividade e faz do seu jeito. Ok? Fica a seu critério. Sete dicas de adestramento para seu cão. A gente vai seguir a mesma linha. Olha que foto bonita aí. Qualidade. Peguei lá do Pitzel Bay, como eu falei para vocês. Pronto. Criou aqui a capa. Essa capa aqui do e-book. O que é que a gente vai fazer? A gente vai baixar essa capa, certo? A gente vai fazer o download da capa. Então, para fazer o download dessa capa, a gente vem aqui, ó. Salve. Certo? Deixa aqui em PNG. Aqui em qualidade você deixa muito alto do jeito que está. Você só vai poder, pessoal, deixar nessa qualidade aqui muito alto. Se você tiver um cadastro aqui. Se não tiver cadastro, você não vai poder, certo? Você vai... Vamos deixar na normal. Mas é bom deixar muito alto porque tem bem mais qualidade, né? A gente deixa em PNG aqui. E faz o download. Fazendo o download aqui, certo? Aí a gente vai subir para o site e vai utilizar essa capa. Aqui você pode fazer um e-book de qualquer nicho. Você pode fazer no nicho de emagrecimento, né? Você pode fazer no nicho de orquídea, se você trabalha com esse nicho. Subiu aqui. Vou renomear aqui para ficar... 7 dicas de emagrecimento. Pronto. Deixa eu ir na área de trabalho mesmo. Baixou aqui, ó. Ó, pessoal. Vou abrir aqui a capa para vocês verem como fica legal. Ó, como ficou bacana, né? Bem simples, né? Mas direto ao ponto. Sem arrodeio. Bem legal mesmo, certo? Então, agora que a gente vai fazer, né? A gente vai vir aqui no site MyCover e a gente vai subir essa imagem para cá para a gente criar nossa capa. Primeiro, pessoal, vocês vão aqui, ó. Para você que não tem um cadastro, vocês vão aqui em inscreva-se. Aqui você coloca o nome, certo? Seu nome. Aqui você vai colocar seu e-mail. Aqui você vai escolher uma senha, certo? Mais abaixo aqui, ó. Em escolha um plano, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar aqui no último o grátis, certo? E vai deixar marcado o PayPal. Não se preocupe que eles não vão cobrar nada, certo? Não vão cobrar nada. Eles vão ficar mandando oferta para o seu e-mail e coisa e tal. Mas você não é obrigado a comprar, não, certo? Você não tem nenhuma obrigação de comprar. Vai ter lá vários modelos de capa de e-book em 3D. Mas tem alguns grátis que já dá para a gente utilizar, beleza? Então é só vir aqui. Depois clica aqui em registrar, certo? Bem facinho mesmo. Você já vai ser direcionado para lá. E aqui a gente entra. Eu recomendo que você coloque um e-mail válido aí. Um e-mail que você utiliza, certo? Porque o site é muito bom. Ele já disponibiliza para a gente aqui esse recurso grátis. Então vale a pena colocar um e-mail que você utiliza, certo? Não coloca e-mail fake, não. Porque o site vale a pena que você coloque um e-mail original. Aí você vem aqui, pessoal. Depois de entrar aqui no site, eu já tenho esse modelo aqui que eu criei. Está vendo? Só como exemplo. Já para testar. E aqui, vocês vão vir aqui em apps e vai clicar aqui em recover make. Clicou, você vai ser direcionado para essa outra página. Olha aqui, pessoal. Que legal. Aqui, olha. Teu nome free é que você pode utilizar. Tem esse. Tem esse aqui. Tem esse. Esse aqui também você pode utilizar. Esse aqui e esse aqui do computador, certo? Esses outros aqui são todos pagos. Mas, se eu não me engano aqui, não é caro. Se você trabalha e tem a necessidade de fazer muitos e-books, eu recomendo que você compre aqui uma capa dessas aqui. É super profissional. Então, pela capa que a gente vai criar grátis, você vai ver que vale muito a pena criar uma capa, comprar uma capa aqui para criar um e-book. Se de repente você cria um infoproduto e você quer disponibilizar esse infoproduto, é necessário que você tenha uma capa dessa. Então, eu recomendo aí que você compre aqui porque vale muito a pena, certo? Não estou ganhando nada aqui, pessoal. Então, não é propaganda, não. É porque eu gostei muito da qualidade da capa. Então, eu vou recomendar porque realmente vale a pena, certo? Então, pessoal, como exemplo aqui, a gente vai usar essa do caderninho. Eu gosto de usar essa porque realmente é muito bacana, certo? A gente vai clicar nela aqui. É só clicar. Você vai ser direcionado para essa página aqui. E aqui, pessoal, vocês vão vir aqui do lado esquerdo. Vocês vão clicar em Upload. Certo? E aqui você vai enviar a imagem. Clica em Enviar a imagem. E aqui, descendo, você vai escolher onde você salvou sua imagem, né? Deixa eu ver onde eu salvei a minha aqui. Aí você vai pegar a imagem que você criou lá no fotô. Deixa eu encontrar a imagem aqui, que é a minha área de trabalho. Meu Deus, isso é uma coisa demais. Tá? Tá aqui a imagem. Clica nela. Você abre a imagem aqui. Ela vai carregar a imagem. Certo? Eu não sei se você que tá vendo esse vídeo aí, conhece esse site. Mas, eu recomendo. É um site muito bom. Como eu já falei para você, eu tô puxando o saco do site aqui. Mas, realmente, vale a pena. Aí, depois, pessoal, de ter enviado a imagem aqui, ó. Você clica nela. Certo? A imagem vai ser enviada. Pronto. Já foi enviada aqui para essa tela. O que é que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai preencher todo esse espaço em branco. Porque, senão, na hora de criar o e-book em 3D, vai ficar com essas bordas brancas aqui. É só clicar aqui, ó. Do ladinho, ó. Aí, você vai puxando aqui, ó. Tentando encaixar aqui, ó. Aqui é o máximo. Certo? Ó. Você vai encaixando aqui, ó. É o máximo. Vem aqui do lado, ó. Encaixa aqui até... Não ficar nenhuma borda branca. Aqui embaixo, também. Você clica aqui. Tem uma parte para... Você deixa aqui, ó. Pronto. Show de bola. Pronto. Depois de encaixar aqui, ó. Pessoal. Aqui não encaixou todo, não. Não sei se tem problema com essa... Espera aí. Pronto. Eu acho que foi. É, foi. Pronto. Depois de encaixar aqui tudo, ó. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui do lado esquerdo. É. Certo? Vocês vão clicar aqui em... Deixa eu ver aqui. Vão clicar aqui em finalizar, certo? Pronto. Aqui começa a fazer o processo. Aí, vocês vão ver o resultado, certo? É bem legal. É... Muitas pessoas que trabalham criando infoprodutos, né? Aqueles infoprodutos que estão lá na Monetize, na Rootmart, né? Eles sempre colocam, tem que fazer, né? Uma capa de e-book em... Essas capas aí em 3D, né? Pra na hora que a pessoa estiver pesquisando lá, certo? Aí, vai aparecer a capa. Olha aí. Olha a capa, pessoal. Como ficou massa. Olha como ficou show de bola essa capa aqui. Certo? Super profissional. E é grátis, pessoal. É grátis, certo? Aí, aqui, ó, pessoal. Pra baixar, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai clicar aqui em transparente, certo? Aí, você vê que vai ficar toda transparente a capa. É melhor, porque... Se você for criar, por exemplo, pra um infoproduto, se pegar uma página de venda, que ela seja colorida, né? Se for branca, não. O fundo da capa for branco e o fundo da página for branco, não tem problema. Mas, se ela for colorida, o ideal é que ela seja transparente. Quando você inserir a capa do e-book em 3D lá, aí não vai ter problema, certo? O ideal é que seja transparente. E você clica aqui em transparente e vai aqui, pessoal, em download. Pronto, ó. Aqui eu vou baixar pra minha área de trabalho também. Tá baixando. Aqui eu vou abrir, ó, pessoal. Tá aqui a capa. Olha que show isso aqui que ficou. Muito bom, não é mesmo? Ficou muito bom. Muito profissional mesmo. Essa capa aí você pode utilizar onde você quiser, sem medo, né? De alguém falar que não ficou bom, certo? Porque ficou realmente muito bom. O site faz todo o trabalho, um trabalho bem legal. Eu queria só deixar claro uma coisa aqui. Deixa eu fechar aqui. Que dentro aqui da área do site, né? Você pode criar essa capa aqui dentro, certo? Dentro dessa área aqui. Você pode adicionar texto, adicionar imagens e ir criando a capa. Mas lá no Foto, ele facilita muito essa criação. Porque já tem uns modelos aqui de templates pré-definidos. A gente vai o quê? Alterar a imagem, a fonte do texto aqui, né? Mas já tem uns modelos que a gente pode utilizar aqui, ó. A gente pega esses modelos aqui e utiliza do jeito que a gente quiser. Só vai alterar as fotos, essas coisas. Olha, uma capa dessa aqui, pra você que quiser criar algo relacionado à alimentação. Então, ideal isso aqui. A gente não tem muito trabalho. Então, já que a gente tem essa possibilidade de pegar a capa e subir pra aqui, pro MyCover. Então, certo? Agiliza muito o processo. E como vocês podem ver aqui na imagem, fica muito bom. Ok, pessoal? Bem, pessoal, o vídeo era esse, certo? Pra mostrar pra vocês como criar uma capa em 3D para um e-book, certo? Totalmente grátis. Onde você não vai pagar nada. Tem a oportunidade, sim, aí de você comprar uma. Mas as que estão disponíveis gratuitas, dá pra quebrar um galho. E um galho bem grande. Certo? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já peço a vocês aí, novamente, que deixem um like, certo? Deixem um like bem grande aí. É muito importante pra gente. E peço também que inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente nesse vídeo, certo? Se você tiver alguma dúvida relacionada ao tema desse vídeo, é só deixar um comentário aí logo abaixo, que logo que eu puder, estarei respondendo. Obrigadão, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Adoro fazer esses vídeos aqui. Obrigadão mesmo. Valeu mesmo. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau.